Não é nada disso, alguém fez confusão Vou dar um tempo, preciso distração E às vezes cansa a minha beleza, essa falta de emoção e de sensação Quem foi que disse que eu devo me cuidar? Tem certas coisas que a gente não consegue controlar Comer um fruto que é proibido, você não acha irresistível Nesse fruto está escondido o paraíso, o paraíso Eu sei que o fruto é proibido, mas eu caio em tentação Acho que não Não é nada disso, alguém fez confusão Vou dar um tempo, preciso distração E às vezes cansa a minha beleza, essa falta de emoção e de sensação Quem foi que disse que eu devo me cuidar? Tem certas coisas que a gente não consegue controlar Comer um fruto que é proibido, você não acha irresistível Nesse fruto está escondido o paraíso, o paraíso Eu sei que o fruto é proibido, mas eu caio em tentação Acho que não Comer um fruto que é proibido, você não acha irresistível Inresistível Nesse fruto está escondido o paraíso, o paraíso Eu sei que o fruto é proibido, mas eu caio em tentação Acho que não Mas eu sei que o fruto é proibido, mas eu não acho que o fruto é proibido, mas eu não acho que o fruto é proibido, mas eu não acho que é para a vida Legenda por Sônia Ruberti